Olá pessoal, aqui é o Carley, hoje dia 2 do 7 de 2019, a gente está aqui para mais um vídeo sobre o mercado rodoviário de cargos, você que gosta ou se interessa pelo segmento, se inscreva no canal aí, para receber sempre esses vídeos em primeira mão. Hoje vamos falar um pouco sobre o marco regulatório, na verdade ontem, no dia 1º, em Goiânia, na Assembleia Legislativa, o senador relator do marco regulatório, o senador Luiz do Carmo, que é de Goiás, ele convocou uma audiência pública para discutir sobre o marco regulatório. Foi na Assembleia Legislativa de Goiás, em Goiânia, ontem, onde teve presente praticamente todas as categorias aí, as suas representações, né, referente aí ao setor de transporte, né, foi muito bom, né, a gente até se surpreendeu lá com a quantidade de pessoas e com o interesse, né, a gente não teve muitos videozinhos para internet lá, para vir lá e falar muito sobre assuntos que não eram relacionados, né, as empresas que tiveram lá, os sindicatos, as associações, os autônomos, todos se concentraram muito no marco, né, em falar de problemas do marco. Para dar um resumo para vocês aqui, referente a esse assunto, o marco tem muito problema, mas não é pouco, não, é muito, o texto é muito ruim. Mas todos apontaram praticamente os mesmos, os mesmos problemas e o mesmo entendimento. Então, o texto do marco foi construído, né, faz, desde do ano passado, foi aprovado, mas isso vem uma discussão longa aí, né, ele foi construído, ele tem muito problema de redação, né, às vezes não é nem um problema do conceito, é um problema da redação, tá mal escrito, né, tá mal direcionado as palavras, não tá explicando corretamente o que é cada segmento. Então, realmente, o marco tem muito problema, é bem problemático, o texto é muito ruim. Agora, uma metade, mais ou menos, das manifestações, né, ou até mais da metade, são de pessoas que apoiam com ressalvas, né, todos lá tiveram ressalvas a conceitos ou a própria redação do texto. Então, é uma questão aqui que é praticamente unanimidade, não é unanimidade, mas é praticamente unanimidade, o artigo 19. O artigo 19 trata da formação de um conselho de arbitragem e também trata da necessidade de homologação de acordos comerciais por parte do sindicato, né. As associações, os autônomos, as empresas, todos se posicionaram contra esse artigo. Na verdade, não é nem para mudar o texto, é para retirar o artigo inteiro, o artigo 19 do texto do marco aí. Todos consideraram, praticamente todos, consideraram um que vai causar muito mais problema do que solução. E já tem aí a arbitragem das comarcas, da justiça, e até o texto fere alguma questão da própria lei de... que encaminha esses conselhos aí de arbitragem, né. Então, esse é praticamente uma solicitação de todos, né, quase todos lá que se retirasse esse artigo 19, né. E tem outras questões mais pontuais e às vezes com relação ao texto. Também a questão de... muitos lá reclamaram de empresas acessórias, né, ter muito poder dentro do marco regulatório. Então, as empresas de cartão, as empresas seguradoras, né. Essas questões todas, é... a gente solicitou a retirada da obrigatoriedade, tanto de pagamentos através de cartão, como da... da contratação de seguro de carga, né. Não é... não é... tirar a obrigatoriedade não é proibir que se contrate, né. Não é proibir que se pague de cartão. Você pode pagar o que quiser. Tirar a obrigatoriedade e deixar as empresas e as pessoas livres para saber se elas querem contratar ou não querem. Aí, me dá um exemplo. Ah, mas se rouba muito combustível. Você faz seguro para a carga de combustível, né. Mas quanto rouba de calcário? Quanto rouba de gesso? Né. Então, essas questões do mercado ser livre na contratação ou não de seguro de carga, né. Você não pode obrigar aí as empresas a contratar serviços de empresas privadas, né. A questão do cartão é a mesma coisa, né. A gente não é contra o cartão. A gente é contra a obrigatoriedade. Se o cartão presta um bom serviço, é bom para a empresa, é bom para o motorista, né. Se contrata o cartão, né. Agora, naquelas situações que... que o motorista não quer, que a empresa não quer, né. Que você não possa obrigar. E a lei... é um marco regulatório. Ele quer ampliar para 75% das empresas envolvidas no transporte autodeado de ADR, que elas recebam através de cartão, né. Que elas recebem através de e-mail eletrônico, né. Porque 75% das transportadoras de pessoa jurídica, elas possuem até até três veículos, até dez veículos. Então, por que foi colocado no marco que seriam onze veículos? Para se abocanhar um mercado de 75%. A gente fazia conta de 50%, mas onde foram atualizados os dados, e vai para 75%. As cooperativas, os autônomos e os equiparados de até três placas já estão contemplados. Aí a ampliação para onze placas, só para aumentar o mercado de cartão, porque não tem sentido prático para o mercado ou mesmo para o governo. Então, a gente sabe que tem muito lobby ali de empresas acessórias, e o texto do marco é ruim. O texto a gente acredita que possa ser realmente arrumado. A preocupação nossa, que a gente deixou bastante claro lá para os senadores do Carmo, é na quantidade de mudanças. Se tiver muitas mudanças a fazer no marco, e aí são necessárias, bastante alteração, é que esse projeto, ele acaba retornando para a Câmara e se comece tudo de novo. Então, a gente tem ciência que o projeto está em boas mãos, ele está com o senador que é do segmento de transporte, ele tem caminhão também, sabe do sofrimento e sabe das mazelas que a gente passa. E é importante todos que puderem colaborar, o senador, a equipe dele, fantástica, está muito aberto a escutar todo mundo, a fazer uma análise técnica. A gente está bem satisfeito com o acesso e com a possibilidade de todos darem a sua colaboração, para o senador poder fazer um relatório mais próximo do justo possível. Eu acho que isso é o que todos buscamos, e a gente tem certeza que o senador também busca isso aí. e toda a sua equipe está bastante empenhada para se chegar nessa justiça. Tá ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.